Olha, olha, deixa eu procurar um vidro... Hoje eu estou... Olha, eu tenho que tá O pli fica naенный ouira! Associação e Mittal porém e e e o o o o o o o vai ao dois, vai ao dois. Fica no dois deles. Eu vou fazer o nosso dois. Faça um dois, faça um dois. Olha, a seguir é com essas outras zonas. Ok. É brinca-se do nosso dois, explica-se do nosso dois. Fica no início, fica no início do vídeo dele. Olha, já temos, já temos, só faltam três. Saiu. Quem deram? Fica no, cara. Eu vou fazer o que ele quer. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Fica no, cara, eu não arrependendo, vamos. Ó, fã. Ó, fã. Meu Deus, vá para a terra. Ó, fã. E tem dois, tem dois. Não. Tem um dois. Ó, fã. Tá, vem. Você não me sozinha. Tá, vem da minha minha-lá, não, tem um brinca-lá, não, tem um brinca-lá. Não, não tem um brinca-lá, não. Não, não tem um brinca-lá. O que é isso? O que é isso? Tens que irá, Luan? Eu não tenho carnada, hein? Vai, vai, está tudo pronto, está tudo assurda. O root man sai, o root man sai! Ok Olha, olha Fica, fica com isso O lento saiu O lento saiu, Luan Bora, caga! Fota o que eu fiz! Puta, o Edmo mora! Eu tava uma gato! Era uma mulher numa gato toda! Vai, Dom Vinto! Não sai, Mano, é meu! Arrota, vem, sai! Arrota, sai! Arrota, sai! Arrota, sai, sai! Arrota, sai, gente! O que é isso? Crisim, doam! Crisim, doam! Crisim, doam! Crisim, doam! A, eu não sei! Crisim, doam! 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 Fala aí, não vai, gente! Pode me esperar! Esperar, Mano! Esperar, Mano, porra! . 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 O que é isso? Não, 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 não... Caga, caga, mas vamos ver mais discursos... Caga, caga, mas vamos ver mais discursos... Já recortei... Oh, Murais... Aqui está o momento... Não pode! Moral! Moral! O que é isso? Não, mas o reministacam! A gente não se esqueceu! Você não se esqueceu! E não pode ser aquela vitória em um sistema que caiu no mundo. Nós vamos fazer o sport-flick. Para! Surpreste o que? Surpreste o que? Eu vou fazer o sport-flick até a melhor de poder ser a vitória. Que a história. Mas o Levi entrou! Eu não posso fazer isso! Cala-te! O Levi entrou! Eu não posso fazer isso! Mas... Oh, Peusabel, disse que eu posso calar. Vi... ...quecava a todo mundo. Merda! Ah! É isso! Boa! Oscar. Agora sim, deram a ronda. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Muitos homens marcados. Ah Felipe, eu estou ouvindo que estou avançando o bicho. Ah... Eu estou ouvindo que estou avançando. Ah, senhor. Estou avançando que estou avançando o bicho, então não, eu não sei. Ah... Tchau, tchau.